Quem é que gosta da madrugada aí? Charirarirá, 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 charirarirá Eu gosto é da madrugada, o meu bem fica dormindo e eu saio não, fico em casa não Eu gosto é da madrugada, o meu bem fica dormindo e eu saio não, fico em casa não Eu gosto de estar com os amigos, de falar bobagem dos meus inimigos, assumo os proibidos E de ouvir problemas de ex-namorados Eu gosto de um som decente, água mineral, gente diferente A noite está quente, eu quero que a noite role De um jeito simples, que ninguém me siga, que ninguém me amora Eu gosto de um som decente, água mineral, gente diferente E eu saio não, fico em casa não Não, não, não Eu gosto é da madrugada, o meu bem fica dormindo e eu saio não Eu não faço nada não, nada não E quando o papo perde a graça e a gente sente que a hora passa e só de pirraça É tempo de sair da roda É saudade